Então, esses movimentos, assim, umas dicas bem simples e eu já fui tendo melhora, né? Já sigo a Kelly há bastante tempo o curso que eu tô fazendo agora, mas já comprei o livro Dor Crônica, né? Os movimentos inteligentes vêm fazendo. E isso tem me ajudado, a minha mobilidade, principalmente agora, né, que eu tô cuidando da minha netinha, que é bebê, né? Mas já tá passando, já tá indo pra creche, já estamos fazendo adaptação. Então, tem me aliviado muito essas dores, sem remédio, porque é tão fácil tomar um remédio, tão fácil, né? Aí passa rapidinho, daqui a pouco tá legal, né? E aí eu falo assim, nem compro mais remédio, né? Eu fui professora a minha vida toda, diretora, né? Sempre trabalhei com educação. E até como psicopedagoga, pega dificuldades com alunos também, né? Então, assim, você tem que abaixar, falar no mesmo nível do aluno. Então, isso, quando eu tinha 20, 30, era mole, né? Mas aí eu me aposentei em 5 anos, quer dizer, com 50 o negócio começa a pesar, né? Então, abaixar, levantar, pegar uma coisa no chão. É uma coisa, gente, tudo cai no chão, né? Parece que você tá com uma mão mole. Tudo cai! Aí você tem que abaixar pra pegar. Então, isso tudo me incomodava muito, né? Então, agora já tá melhorando tudo isso. Você sem dor, você tá com tanta liberdade de fazer alguma coisa, de caminhar, né? Eu, assim, eu costumo viajar com meu marido. Das duas últimas vezes, aconteceram acidentes, né? Primeiro, eu caí do quadriciclo e quebrei a clavícula. Da segunda, eu torci o pé, rompi dois ligamentos. Então, assim, mas eu gosto de fazer alguma coisa. Eu gosto de caminhar, eu gosto de nadar, eu gosto de fazer alguma coisa, de andar de bicicleta. Então, tudo isso tava me limitando. E agora, não, né? Eu tô encarando de novo. Outro dia, o meu gerro falou assim, ah, vai ter uma corrida, são quatro quilômetros. Eu tô dentro. Porque eu ando rápido, mas eu não corria. E, assim, eu não fui das últimas, né? Eu cheguei muito tranquila e cheguei de boa. Porque, assim, eu tô correndo sem ter o hábito de correr, né? Só pelo andar rápido, né? Que eu faço tudo rápido. E eu tô até aprendendo a fazer as coisas com mais calma, né? E aí E aí Obrigado.